Fala galera do meu canal tudo bem com vocês comigo tudo galera galera hoje eu vou ensinar vocês como fazer a máscara do zap você pega uma folha sulfite é faz um redondo do tamanho da sua cara e ponha esse redondinho essa folha na sua cara e mede o tamanho do seu olho pra galera oi 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 ó galera daí seu faz dois negócios cruzar que tem um olho grande né disse eu faz uma bolinha bem aqui e e outra bem aqui tá galera parte do olho ficou já faz tipo tipo que o negócio para respirar na máscara assim esse pinta de preto aqui ó aí você pega uma canetinha vermelha faz um risco aqui e aí depois você vai mas assim não tenha pressa beleza galera que se a máscara se fazer errado vai ficar tudo feio e aí galera você pega a canetinha preta e faz os dentes e aí é tudo mesmo tamanho Tá, daí você pega um nápis vermelho E vai pintando, tá, só não pinta pro lado de dentro dos dentes Que os dentes do zápia branco Ó, galera Vai pintando Aí você pega a canetinha vermelha pra deixar Pra deixar mais forte Passa aqui, ó Passa aqui Passa aqui Tô gravando um vídeo Espera aí, fica aí Ó, galera, vocês arrumam esse daqui, ó Vocês arrumam esse negócio da boca Você pega a canetinha preta Vai pintando a bolinha do olho Tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Ó, galera Essa parte daqui de dentro não pinta, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tô gravando um vídeo Tô gravando um vídeo Ó, galera Ó, galera Ó, galera Pera aí, fica aí Caramba Caramba Não faz na pontinha, tá, escurinho Faz, ó Faz perto desse negócio Faz perto desse negócio Vermelho da máscara dele Faz, ó Aí você pega um elástico Aí você pega um elástico Ó, ó Ó, galera Ó, galera Ó, galera Ó, ó 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 pega um elástico lá chico cê põe nesse pulinho que você fez aqui beleza espera aí você faz um negócio mais ou menos assim não aperta muito não tá a galera espera meu irmãozinho tá tomando banho né daí ele quer que eu põe a roupa nele ele tá bravo vamos lá terminar esse vídeo ó galera pode ter que eu vou fazer dois cedrobrela no meio peraí eu vou pôr o celular e vou pôr ainda E aí aí agora ó a máscara do zap o vídeo foi esse galera espero que vocês tenham gostado deixa o like comment e se inscreva no canal e também se não quer